O secretário de transportes do Piauí, Luciano Paz Landim, veio ao litoral do estado para autorizar mais uma etapa de obras do porto de Luiz Correia. Acompanhado do engenheiro da obra e de outras autoridades, o secretário visitou a área do canteiro de obras, que deverá ser concluído em 30 dias. No final da semana estão chegando os técnicos, mais engenheiros, o pessoal que vai fazer as sondagens, vão fazer batimetria, nós vamos trazer uma equipe de mergulhadores para fazer um levantamento subaquático e aí, daí para frente, a obra já começa a fluir. O prefeito de Luiz Correia acompanhou o secretário na visitação ao porto e acredita que dessa vez seja para valer a conclusão da obra mais importante dessa região. Agora já se torna realidade e o povo de Luiz Correia recebe um empreendimento que eu acho que é um dos mais importantes do país, que vem sofrendo há vários anos com duzentos e tantos milhões enterrados nesse porto de Luiz Correia. Agora com 64 milhões nós vamos dar o início do porto de Luiz Correia. Nós estamos de parabéns, o nosso município agradece o governador, o presidente, a todos que estão envolvidos na construção do porto de Luiz Correia. Nós ficamos muito felizes. O que mais retardou o início das obras do porto de Luiz Correia foi a licença ambiental dada pelo Ibama. Outros licenciamentos serão necessários e dessa vez consorciados com a CEMAR. Agora com a acessibilidade do presidente Lula e da persistência do nosso governador em buscar os recursos, os recursos já existem, cabe agora aos órgãos ambientais, respeitando a lei ambiental, respeitando o meio ambiente, expedir as licenças para que a obra possa ser feita, já que os recursos já estão disponibilizados. E vai ser um licenciamento casado. A CEMAR está licenciando a obra do CAIS e o Ibama vai licenciar a obra do porto. Então eu acho que dessa forma o órgão federal licenciando a sua parte e o órgão estadual licenciando a dele, já que o CAIS é exatamente o acesso ao porto, sem o CAIS não há como ter o porto, nós vamos fazer esse licenciamento casado com o Ibama e acredito que assim, finalmente, depois de tanto tempo, o povo do Piauí vai ter aqui no seu litoral um porto para o desenvolvimento, para o turismo, para várias outras atividades econômicas. O que essa obra representa para o estado do Piauí? Eu acho que é um sonho, né? Muito tempo a gente ouve falar do porto e o tempo foi passando, foi passando, nada de concreto foi acontecendo e as pessoas foram vendo isso assim como uma coisa quase impossível, um sonho mais difícil de ser realizado. De repente, essa parceria UERTE-LULA, que tem dado certo para as estradas, tem dado certo em todas as áreas de infraestrutura, está aí a transnordestina também, não poderia ser diferente em relação ao porto que demorou em função de uma licença ambiental, mas saiu, agora nós estamos aqui muito felizes em estar presenciando esse momento importante para a história do Piauí, que é de fato a retomada da construção, da conclusão, vamos dizer assim, desse porto. Este 21 de julho é mais uma data significativa para as obras do porto de Luiz Correia. E com um detalhe mais contundente, é que não há mais o que esperar. Aqui nesta etapa, 53 milhões estarão sendo investidos, com a previsão de término em 210 dias, aproximadamente sete meses. A partir do próximo ano, 2010, mais 11 milhões serão investidos, totalizando 64. A previsão é que a partir de 2011, o porto de Luiz Correia já esteja operando.